vamos mostrar mais uma casa aqui do bairro Terras de Itatuí, para vocês que acompanham o meu canal ver as qualidades das casas, lembrando quem quiser comprar uma casa no bairro Terras de Itatuí entre em contato com a Papyrus Móveis essa daqui também praticamente finalizada já, calha, o ralo para ecoar as águas uma fachada bem bacana aqui na frente, vou mostrar aqui a lateral agora também o local ali para pôr as lâmpadas, mostrar por dentro excelente acabamento aqui por dentro também em parte de finalização já mostrar aqui a parte do fundo que estão construindo olha só a qualidade dessa casa aqui, muito bacana, material de primeira detalhe da porta aqui saindo para o fundo já, o tanquinho de lavar roupa aqui a parte do banheiro, uma ótima janela também, um ótimo vitro ali do banheiro interruptor de luz aqui o proprietário construiu a parte da frente, agora já está aproveitando fazer a parte do fundo também muitas pessoas fazem assim, acaba comprando, construindo um pedaço, depois acaba construindo mais um tanto olha aí a fundação já feita a casa vai ficar muito bonita também, além disso vai sobrar um belo espaço profundo mostrar aqui um pouco do bairro Terras de Tatuí olha aí o bairro Terras de Tatuí olha aí o bairro Terras de Tatuí então essa casa aqui já está numa parte de finalização e essa parte aqui está sendo construída começaram aqui já fazer uma geral aqui do fundo excelente casa casa é o melhor bem patrimonial que a pessoa pode ter sempre aumentando os valores valorizando lembrando se você quiser comprar uma casa e construir na cidade de Tatuí entre em contato com a Papiros Imóveis número do telefone deles no final do vídeo voltar aqui para a parte da frente veja as facilidades de pagamento fala aí que viu aqui no meu canal Elias da FZ25 saindo aqui para a parte da frente novamente uma bela de uma janela aqui também essa parte aqui que é integrada a sala e a cozinha são duas portas cada uma sai de um lado para a parte do fundo e a outra porta do meio sai para o quarto mostrar mais aqui da frente esse é o bairro Terras de Tatuí local muito tranquilo casas excelentes é isso então vou encerrar mais um vídeo por aqui se você gostou deixe seu like seus comentários e até o próximo fui Fred Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma